Olá psicos, cá estamos nós para mais um desafio e a nossa party deu uma leve modificada, aliás, não uma leve modificada, mas uma grande modificada, pois é, é esta party que vamos usar para vencer não só a líder como também a própria miss, pois é, encontramos a própria miss, e mano, eu vou farmar um pouquinho de dinheiro, enquanto a gente farma um pouquinho de dinheiro, vamos ouvir um pouco os nossos apoiadores, aqui por enquanto eu vou tirar o minha kill, mas ele vai voltar, eu só vou tirar ele para colocar o miau para a gente conseguir pegar só um pouquinho de dinheiro, porque olha só como que a gente está, pois é, mano, poderia estar maior, poderia estar melhor, porém não, bora lá, e começando pelo nosso Fiesta, pois é, esse carinha aqui que vai ser muito útil, cara, sério, não é meme, ele vai ser muito útil, quem foi que pediu ele foi o próprio RPS Sky, que eu chamei acidentalmente de RPG Sky, aí, RPS SKY mandou 5 reais, eu sei que já apareci, mas você poderia ter Ludicolo e colocar o meu nome de Fiesta em meu Pokémon favorito, muito obrigado e abraços, garotão TMJ. Mas que é isso, mano, relaxa, tamo junto, pode aparecer sempre que quiser, mano, Fiesta já tá aqui na party, mano, tá bala demais, vai ser útil, tu escolheu muito bem, salvou pra caramba, tamo junto mesmo, tamo junto de verdade, e agora? Eis aqui o mais brabo de todos, mano, esse aqui é o salvador, mano, esse aqui veio pra mudar a disparada toda. João mandou 100 reais, psico, tenho 30 anos e Pokémon foi minha infância, acho legal demais ver a molecada feliz da vida acompanhando seu canal e não todas as besteiras que tem disponíveis por aí, então, deixo aqui meus 100 reais para os pequenos que não tem grana para mandar, mas amariam ver seus nomes nos Pokémons, poderem pedir nome de graça, você escolhe o que eles devem fazer para conquistar esse direito. Valeu mesmo, mano, tamo junto, de verdade, de verdade mesmo, deu muita força. Cara, como tem muito nome pra gente colocar muito Pokémon, pra gente pegar muito, muito, muito mesmo, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ser apenas um Pokémon por like, vou colocar três Pokémon. Por enquanto vai ser três, depois vai aumentar. Então, os três Pokémon que tiverem o maior número de like, que no caso é pedido nos comentários, estarão aqui no próximo, ou nos próximos episódios, beleza? João, muito obrigado mesmo, cara, pela força, salvou demais, cara! Lucas mandou 20 reais, poderia deixar o Blackout por mais tempo em sua equipe? Sim, mano, claro, e valeu mesmo pela força, valeu pela moral, tu é brabo, o Lucas tá aqui, no caso, com o Blackout. Não sei se ele vai ser útil nesse ginásio, mas contra a Misty pode ser que ele ajude bastante. Então, tamo junto, mais uma vez. Blackwitch48 mandou um real. Se cutisigo faz mais de um ano, meu Pokémon preferido, Glaceon, você poderia capturar ele e colocar o nome dele de Blackwitch? Que isso, mano, caraventura por um ano, tamo junto, cara, tamo junto mesmo, de verdade, não é pra qualquer um. E sim, mano, posso sim, posso sim. Só que eu ainda não o encontrei, mas quando encontrar, saiba, o Blackwitch será todo seu, beleza? Iriel mandou 3 reais e 75 centavos. Pegar um lendário, forte aí. Beleza, mano, só um lendário forte? Tranquilo. E valeu mesmo pela força, brother. Tamo junto, de verdade. Estevém mandou 6 reais e 50 centavos. Opa, psico. Sou muito seu fã e gosto bastante dos seus vídeos e vendo uma oportunidade de ter um Pokémon eternizado no canal. Venho pedir um Metagross com o nome de Estevém. Aí sim, mano. Tu já tá aqui na pare. Muito obrigado mesmo pela força também. E tá aqui, cara. Teu Metagross com o nome de... Valeu mesmo pela força. E outra parada. Não temos apenas só um Metagross, mano. Vou mostrar pra vocês aqui na nossa box. E como meu PC ainda não tá bom, o que que eu tive que fazer? Eu tive que jogar o jogo tudo de novo, mano. Pois é, tive que jogar o jogo tudo de novo. Então vocês vão perceber uma mudança no layout. Talvez um pouco na edição também. E não é a mesma coisa. O notebook que eu tô usando é o notebook que é da faculdade, mano. A gente deveria estar fazendo isso, mas estou. Não pode parar o vídeo. E aqui eu vou mostrar pra vocês os Pokémon que eu consegui pegar até agora. David ou Davi, você vai voltar. Aqui, Felipe. Você serviu bastante pra farmar dinheiro. E temos aqui o Dark, Felipe, Hayabusa. Hayabusa, na verdade. Eren, Lebendograal, Tobias. No caso, foram os que eu consegui pegar. Mas eles ainda não evoluíram, porque eu não tive tempo de evoluir eles. Rafael, Tarutinho, Sane, Yan. Que hermosa, que é de um brother que fica me pedindo já tem muito tempo. E finalmente eu consegui te encontrar, só não consegui evoluir. Temos o Kaká, do Tubis, que eu preciso evoluir. Crembo, esse aqui eu peguei. Eu tava com dificuldade pra passar de um ginásio específico e ele salvou. Principalmente porque ele tem esta habilidade aqui. Spoh, apelona pra caramba. Temos o Teus 99, que eu não consegui evoluir ele. Talvez venhamos a precisar de mais um pouco de level. Temos o Saring, que eu preciso colocar ele pra fazer breeding. Segundo vocês, dá pra fazer junto com o Pessian. Sabe qual o problema? Ambos são machos. Então eu preciso dar essa modificada. Temos o Alpha 1, RPS Sky, brabo demais. Titan, que esse aqui foi pedido por um brother pelo Valeu Demais. Então, muito obrigado, tu é brabo. E o Heavy Metal, se eu não me engano, foi pelo número de like. Então, brabo, mano. O Sneasel é do próprio Gusta, só que como o Sneasel ele evolui por dia e noite. Esse jogo aparentemente não tem sistema de dia e noite. Ou eu que não ativei isso no meu emulador. Eu coloquei o nome dele no Tosh. Mais pra frente também jogarei com ele. Eu tenho que organizar aqui pra botar Pokémon que eu joguei, que eu não joguei ainda. Como, por exemplo, o Ião, não joguei. Gusta também não. Heracroise ainda não coloquei em batalha, mas esse Heracroise é do Brian também. Que amassou também. Por ora, o próprio Brian também tá aqui, só que com o Greensnow. E temos aqui o Fael, que era pra colocar o nome de El. Eu inverti. Enfim, tá aí o Pokémon de vocês. Vários e vários e vários. Na moral, muito obrigado mesmo pela força. Espero que vocês estejam gostando desse formato esquisitão. Esquisito, esquisito mesmo. E caso você queira ter um Pokémon aqui, caso queira dar uma moral pro canal, dar uma ajuda. QR Code tá aí na tela, mano. Só escanear com a própria câmera do celular. Pelo menos no meu é assim, com a câmera do celular. Pode dar o valor que você quiser. Vai tá dando uma ajuda e tanto. Na moral, ainda vai ter teu recado aqui. E um Pokémon eternizado aqui no canal. E claramente eu só tenho a agradecer. Agora, bora pro fight? Bora pro fight? Venha, Misty. Venha, venha, venha. Primeira batalha, eu não boto muita fé não, mano. Aqui eu vou colocar o Fiesta. Por quê? Porque o Fiesta, ele consegue lidar rápido. Ele taca veneno. Se ele taca veneno, ele caltear com você. E toma, moleque. Caiu rápido. Já contra o Starman. Vou tentar um Swag. Não rolou, mas Fiesta tá aqui. E toma, beleza. E passa mais, passa mais. Beleza, conseguimos. O Shifu, ele seria problema. Ele seria muito de problema. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar. O próprio Davi, vai lá, garotão. Não pegou, não pegou. Podemos tentar Fada ou Ud Remy. Mas vamos tentar aqui, ó. Ah, se eu tivesse tacado Ud Remy. Ah, se eu tivesse tacado Ud Remy. Só que eu nem pensei. Ó, toma. Ganhamos. Agora aqui de novo, ó. Caiu. Ô, droga. Steven, não morre, Steven. Não morre, Steven. Não morre. Boa, amassou. E agora aqui, Bullet Punch, que não vai tirar muito. Mas é o suficiente. Já tá cabrabão. Um Nuzzle. Deixou ele lento e agora toma. Já você... Hum, aqui vai dar ruim. Aqui já vamos amassar com o Nest Plus. E agora sim, Thunderbolt. E outro Thunderbolt. Amassamos. Vencemos a Missy. Não foi muito difícil. Além disso, pegamos o Wakeness Policy. E também a Megastone do Blastoise. Que é uma Megastone tanto. Completamos a Quest. Quando a Quest, a gente pode dar uma olhada aqui em todas as Quests. Vou apertar o R aqui, que é pra mostrar só as que tem mesmo. E aqui é na rota... Ah, tá dizendo que é enroi, mano. Mas não diz a rota. Bullet Party, já vencemos. Só que tá dizendo que tá ativo. Ou será que eu não venci? Eu não venci o Koga? Ah, é, mano. Que eu passei direto. Ai, a gente tem que entregar o meteorito pro Cosmo. Nossa, mano. Eu não sabia. Será que é só nesse jogo, mano? Então, temos muita Quest pra fazer. Muita, muita mesmo. E bora fazer isso. Primeiramente, aproveitando que já estamos aqui. Eu vou lá entregar o meteorito pro Cosmo. Agora, eu não sei se ele vai estar lá em Meteor Falls. Ou se ele vai estar na casa dele. Eu chuto que ele pode estar na casa dele. Agora, o que será que ele vai me dar em Croca? Será que vai dar alguma coisa? Tem isso. E aqui, vamos colocar um Pokémon rápido pra ficar aqui na frente. Quem será que é o mais rápido? É o JK? Deixa eu dar uma olhada. É ele mesmo. É ele mesmo. Ele tem 125 de velocidade. Não é o Pokémon mais rápido do mundo. Não é, obviamente. E Koga, já batalhamos? Ah, não batalhei com ele não. Esqueci. Caraca, moleque. Vou morrer muito feio. Ih, pior que eu tenho duas fadas aqui, mano. Mas eu tenho Steven também. Ah, moleque. Vai dar muito ruim isso aqui. Vai dar muito ruim. Não tem condições de dar bom. Olha lá, Blackout. Eu tenho, além de eu ter, né? Dois Pokémon Fada. Eu também tenho dois Shills. Não pode ser que dê bom. Aqui um Neste Plut. Não deu bom. Não vai dar bom, cara. Não tem condições disso aqui dar bom. Não tem mesmo. Mas vamos tentar o nosso melhor aqui. De fato. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas eu tô conseguindo. Fiesta aqui já tá varrendo um, dois. Aqui não vai dar mais. David também não vai. Não tem como dar bom. Mas ainda assim, conseguimos ir longe. E ó, voltei quase tudo. Ainda perdi um dinheiro alto, mano. Caraca, cê é do mal, hein, cara? Mas deu pra ver que não é impossível vencer o Koga. Não é. Por que eu subi isso aqui? Daqui a pouquinho eu vou batalhar contra ele de novo. Só que um pouquinho mais preparado. Mais do que um fato. Eu acho que eu já fiz isso em vídeo, né? Eu acho que eu já venci ele. Mas agora vamos ver se esses aqui. Se o JK, Blackout, Brian, Steven, David e Fiesta são brabos o suficiente pra conseguir vencer do Koga. Temos muita desvantagem. Muita. Mas temos força de vontade. Eu acho que é aqui a casa do Cosmo. Eu acho muito que é aqui. Ele tá aqui, ó. Vamos falar com ele. Meteorito. Toma aí. E tem M62, que eu não sei o que é. Mas bora ver. Energy Ball. Hum, 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 hum. Vai ser útil. Vai ser muito útil. Chegou no momento bom. Foga, meu bom. Faz o seguinte. Aí você vai apanhar, mano. Tem condições. Olhou pra mim, vai morrer, cara. Morreu já. Considere-se muerto. E vamos começar desse jeito aqui, ó. Hidropump, beleza e Grapion. Amassa com Sweet Kiss. Beleza, tomou. E agora amassa com o próprio Nuzle. Ok. Agora vamos tentar se bufar. E agora sim. Thunder, volto. Só que assim, não vai dar muito certo. O atacar não tem prioridade. E o Bidu agora é o suficiente pra amassar a gente facilmente. Ai, ai, ai. Quem ferrou? Ai. Fode Blast, beleza. Então toma um Swag. É que eu vou fazer. Tá, Traen, ser fada. Então vai lá. Amassa e... Toma um Spirit Break também. Parece até bem meme, né? Eu vou fazer até eu colocar o Brian, que é fada aqui, contra um Pokémon venenoso. Mas eu sabia que ela ia usar Dracomita. Então toma, cai. Como é que eu sei disso? Já tinha batalhado contra ele antes. Vencido. E que é provável que ele use veneno, mas também é provável que não. Então foi o seguinte. Fala Fiesta. E... Ah, não usou. Hidropump. E outro Hidropump. Muito bom. Aqui não vai dar bom. Basarei. E venha com você, garotão. Então aqui você vai usar, ó. Toma. Beleza. Vencemos o Koga. Com uma pari bem improvável. É Cat Belt. Vigil. Pois é, mano. Vencemos dele de novo. E o Psaque você tinha vencido ele? Pois é, mano. É aquilo, cara. Eu tive que jogar tudo de novo. Colocar o save aqui. Eu não consegui salvar o save do PC, mano. Não consegui. Mas tá dando tudo certo, cara. Pelo menos eu acho que tá dando tudo certo. O que mais tem pra gente fazer? Temos a Jasmine. Só que a Jasmine eu já fiz. Não sei se vocês vão querer ver eu batalhando contra ela de novo. Então vamos diretamente pra Flamery. Não sei mesmo como que vamos lidar com ela. Mas eu acho que a gente vai tomar aquela surra de gratis, sabe? Só tapando a nuca. Perfeito. Chegamos aqui nela. Vamos dar uma olhada. Primeira batalha é sempre meme. Eu sempre perco muito feio. Então aqui invocou o Sol. Errou. O que eu quis dizer? Aqui ó. Foi a metade. Foi a outra metade. Já aqui. Foi uma metade. Foi a outra. Quase a outra metade. Preciso de alguém que seja rápido. J.K. Você é o suficiente. Luzelzão. Boa. Ih, Blaziken. 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 Ele é muito rápido. Ele é rápido, mas eu não sei se ele vai ser brabo o suficiente. E deu bom. Deu bom. Deu bom. Aumentou a velocidade. Vou tentar um switch key só pra avacalhar mais ainda com o turno dele. E agora sim. Se eu tiver sorte, consigo matar. Se eu tiver sorte. Consegui. E ainda fui mais rápido que ele. Como? Realmente não sei. Se endereço. Cara, eu tentaria um Nuzel mais... Acho arriscado. Então um breakout com você. E... Oh, deu ruim pra você, né? Acrobatic. E... Ah, sabia que você ia virar lutador. Sabia muito. Aqui eu caí. Não tem condições. Mas Steven, você tá aí. E... Ó, ó. Ah, errou, mano. Como é que isso é possível, velho? Pra erro. Eu acho que dá pra você. Eu acho que dá. Deu. Muito bom. Carona. Swagger. Beleza. E... Podemos tentar o Switch Break. Já que ela aumenta... Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Isso aqui vem vencendo a Flannery. Nem foi difícil. Foi mó de boa. Essa palha tava boa, mano. Devo admitir. Tava boa. Ou ela que é muito fácil. E temos novas quests. Será que aparece pra mim? Sim, aparece. Ó. Temos o Brock. Tá na rota 111. Temos o Blaine. E até então são apenas eles. E nosso level. Pois é, cara. Agora sim. Dá pra enxupar. Dá pra evoluir novos Pokémon. E... Tchau.